Já estamos de volta. E trazendo para os senhores uma pequena mensagem de segurança, de esperança no Brasil. Nestes momentos de crise, é importante que tenhamos coragem de vencê-la. Estudando, trabalhando, nos dedicando a tudo aquilo que é do nosso dever. Porque é na dificuldade que o homem aprende e apreende mais. É quando a gente está passando por alguma dificuldade, é que a gente cresce. No sentido mais profundo da palavra. Crescer. Ascender. Porque isso não vai durar para sempre. Institucionalmente nós estamos muito bem. É claro que precisa fazer alguns ajustes e tal. Mas são coisas pequenas que não influenciam tanto quanto no passado influenciou. Vamos ouvir. Sina de Gaiteiro. Ascender. 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 O meu canto não é mágoa, não é branco Nem passado, nem futuro, que o presente é mais herda Hoje, o amanhã não é fascina Tem o ontem que me ensina, mas não morro de saudade Canto nessa terra onde me planto Mas não pise no meu poncho que eu nem empaco e debolei Canto pra pedir mais igualdade Quem não gosta da verdade, que se a parte do rodeio Canto pra pedir mais igualdade Quem não gosta da verdade, que se a parte do rodeio O meu canto tem cheiro de terra e pampa É o andejo que se acampa, tendo um mundo por galpão Grita pra que o mundo inteiro ouça É raiz de muita força rebrotando nesse chão Grita pra que o mundo inteiro ouça É raiz de muita força rebrotando nesse chão Canto é minha voz quando levanto Não traz ódio nem maldade, coisas que não sei sentir Não que eu seja mais que qualquer outro Nem mais taura, nem mais outro Se disser eu vou mentir Peço pra quem julga e dá conceito Que esqueça o preconceito e aceite como sou Manso como água de cacimba Mas fala em que que não cimba Porque o tempo enraizou Manso como água de cacimba Mas fala em que que não cimba Porque o tempo enraizou O meu canto tem cheiro de terra e pampa É o andejo que se acampa, tendo um mundo por galpão Grita pra que o mundo inteiro ouça É raiz de muita força rebrotando nesse chão Grita pra que o mundo inteiro ouça É raiz de muita força rebrotando nesse chão Obrigado! Obrigado! Ministro... A Bíblia... Mirosa En canto Tem Tus recuerdos Mercedida Aromada Florecita Amor Música Llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Música 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 Vamos passar para o segundo intervalo e já voltamos Música 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 Música